Olha, e esta mãe que prefere não se identificar, ela procurou aqui a redação da TV Jornal justamente para fazer uma denúncia do atendimento que foi prestado à filha dela. E aí, como eu falei, ela prefere não se identificar, obviamente nós vamos preservar tanto a imagem dela quanto a imagem da criança. A filha da senhora tem quanto tempo de vida? 17 dias hoje. 17 dias. E o que foi que aconteceu com ela? Eu tive ela dia 29 do mês passado, aí disse que ela tinha nascido com problema. Então, ela tinha que ficar no antibiótico de 7 a 10 dias. Disseram qual era o problema? É, por causa de mim, disse que era uma infecção nela. Só que depois a médica disse que talvez ela não tivesse nada disso, então ela sofreu, impunha. Aí, quando a médica vinha aplicar o medicamento, eu perguntava por que ela gritava tanto. Ela é normal que o medicamento dói na veia. Aí passou 4 dias o acesso no braço, aí eu fui e disse, vocês não vão aplicar mais enquanto não mudar o acesso. Isso foi na casa de saúde? Na casa de saúde. Aí, quando foi dia 9, que ela foi e olhou que mudou o acesso, dia 10 ela me deu alta. Disse que simplesmente tratava no postinho. E eu tinha que tratar porque senão a menina corria o risco de perder o braço. Para ela foi simples, né? Aconteceu com essa e com a outra. E esse caso não pode ficar impune. Com a metade do braço da minha filha. Minha filha foi feitinha lá. Quando a senhora percebeu que ela tirou o acesso, já estava ferido? Já estava ferido. Elas passaram uma pomadinha lá e mandou fazer curativo em casa. E aí ficou desse jeito como a senhora mostrou na foto? Essa foto é de hoje. Eu fui fazer o curativo no postinho do José Carlos de Oliveira e levei o celular para tirar a foto, para ver como estava. E aí agora eles disseram que ela corre esse risco de perder o braço? Lá na casa de saúde, quando eu recebi alta, ela disse que se eu não cuidasse, corria o risco de perder o braço. E aí o que a senhora está percebendo? Essa ferida está crescendo? Está crescendo. A senhora está sendo acompanhada apenas pelo postinho? É, pelo postinho de saúde. Como é que a senhora está se sentindo, obviamente, de ver o braço da sua filha assim? Eu sento até triste para uma mãe, né? E elas ficam impunes, sem afastar daqui a dois anos, elas estão no mesmo cargo, fazendo com o outro recém-nascido. Então isso não pode ficar impune, elas têm que ser processadas pelo que elas fizeram. É, Dilson, situação bem complicada dessa mãe, que, claro, com toda certeza está aqui emocionada, chorando, sem saber o que fazer. Como ela falou, ela deu entrada na casa de saúde, teve esse acesso colocado na fila dela. E olha, pelo presente momento, olha a foto, Dilson. Está desse jeito, olha essa foto. Foi tirada hoje, inclusive, quando ela foi fazer a troca do curativo. Situação bem complicada. E mais uma denúncia que nós recebemos aqui da Casa de Saúde Bom Jesus. Voltamos com você. Tchau. Tchau.